Três técnicos, vamos ler aqui, Amanda, Beatriz e Cássio trabalham no banco. Um deles no complexo computacional, outro na administração e outro na segurança do sistema financeiro, não respectivamente. A praça de lotação de cada um deles é São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Sabe-se que Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Quem está lotado em São Paulo trabalha na administração. Amanda não está em Porto Alegre e não trabalha na administração. Bom, é verdade que quem está lotado em São Paulo e quem trabalha no complexo computacional são respectivamente. Provavelmente você que nunca viu esse tipo de questão, você vai falar assim, meu Deus, me salva, Renato. Mas a Luni MPP, eu já vi até aqui, deixa eu ver aqui no bate-papo, a galera já está até botando aqui as paradas, monta a tabela. Galera, vamos lá. Toda questão que mandar assim pra vocês, toda questão que mandar assim, que der as informações, pode ver, ele está dando... Primeira coisa, ele fala que cada um faz uma coisa. Um está no complexo computacional, na administração, no sistema financeiro. E também São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. E ele começa a dar informações sobre eles, a gente vai montar uma tabela. Toda questão desse estilo, pegou o estilo, fala que cada um tem uma ocupação, tá? Cada um tem uma ocupação e dá informações sobre eles, você monta a tabela. Nessa tabela, sempre os nomes ficam aqui, tá? Eu trouxe pra cá, pode ter a tabela. É os nomes Amanda, Beatriz e Cássio, tá bom? Amanda, Beatriz e Cássio. Depois tem, é o setor que eles trabalham. É o complexo computacional, vou botar com... Complexo computacional, administração e financeiro, né? Vou botar ADM e fim. E vou escrever aqui em cima setor. Porque tem o local que eles estão, né? Quais são os locais? São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. Então vai ser São Paulo, RJ e POA, o local. Tá legal? Então bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Fala aqui a divisória, tá bom? Corretinho não, mas vale a intenção. Não dá pra ficar reto não, a gente vai errado. Agora vamos lá. Sabendo disso, pessoal, agora que a gente sabe disso, a gente vai botar aqui, onde a informação for verdadeira, nós vamos botar sim. Tá legal? E onde a informação for falsa, a gente vai botar não. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, se ele falar assim, ele não falou, tá? Se ele falar, Amanda trabalha no complexo. Onde tem Amanda e complexo, a gente bota sim, sem problema. Tá bom? Se falasse Beatriz não é da administração. Beatriz não. Tá legal? E vão marcando sim, não. Vamos lá. Primeiro, Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Então, onde tem Cássio financeiro, eu vou botar sim. Tudo bem? Agora, se liga, agora vem a coisa mais importante. Toda vez que você colocar sim, você deve colocar não na linha desse sim e não na coluna, aqui no setor. Por quê? Se ele trabalha no financeiro, ele não trabalha no complexo nem no ADM. E mais ninguém trabalha no financeiro, tá legal? E a gente dá uma circulada pra chamar a atenção no sim. Show? Agora vamos pro próximo. O que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Ai meu Deus, eu não sei quem tá em São Paulo e quem tá na administração. Então, deixa essa informação certa. Marca ela, porque é ela que vai dar a resposta, tá? Amanda não está lotado em Porto Alegre. Então, Amanda e Porto Alegre eu boto não. E não trabalha na administração. Então, Amanda e administração eu boto não. Opa, fala pra mim. Vocês já veem aí onde a Amanda trabalha? Veio pra mim, se vocês veem onde a Amanda trabalha. Bota aí. Onde a Amanda trabalha? Bota aí no bate-papo. Dá pra ver onde a Amanda trabalha? Tem um delayzinho. Vamos ver. Opa, onde a Amanda trabalha? Tá complexo, perfeito. Beleza. Beleza. Então, o que você vai fazer? Tem que ficar ligado. Eu fiz questão de perguntar pra vocês por quê? Sempre que tiver não e não, o que sobrou é sim. Tem que ter um sim naquela linha e um sim naquela coluna. Então, tem não e não, o que sobrou é sim. Tá bom? E aí, eu coloquei o sim. Eu vou dar uma circulada. E tenho que colocar não na linha desse sim, que já tem e não na coluna. E aqui só pode ser sim. Né? Porque tem dois não. Pronto. Primeira parte, pronto. Agora eu vou pra outra, ó. O que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Quem tá na administração, galera? Esse cara. Então, ele tá em São Paulo. Bota o sim pra ele. Aí, eu vou fazer o quê, galera? Coloquei o sim. O que eu tenho que fazer? Colocar não na linha desse sim. E não na coluna. Morreu. Show de bola, né? E aí? Tem mais algum sim? Tem, ó. Amanda aqui, ó, no RJ. Tá não e não nessa linha. Aqui é sim. Dou a circulada. Coloco não na linha. Não na coluna. E aqui é sim. Morreu. Muito bom. Tá aí. A tabela que parecia impossível, agora está possível e pronta. Tá. Muito bom, muito bom, muito bom. Sem deixar o inimigo agir, a gente vai chegando aí no raciocínio pra concurso. Se você vai, o Alex faz com X e OK. Beleza. X e OK. Sem problema. Pode fazer. Eu que tô fazendo com isso. Vanessa mandou ler o comentário dela. Coloca aí teu comentário. Já caiu um monte de comentário agora. Tá? Então, um monte de comentário. Joga aqui. Beleza? Então, vamos lá. E, bora lá, né? Vamos continuar. Galera chegando. Deixa eu dar uma olhada aqui também no bate-papo. Da galera. Bora. Beleza. E, não sei se você fez isso, mas baixe o material da aula que tá aqui na descrição pra você até refazer as questões, se você não baixou, e depois acompanhar a correção aqui. E também, muito importante, você baixando o material, você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem tá na lista VIP recebe por e-mail. Gratuitos. Então, entra aí e bora aprender. Vamos lá? Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que dar a resposta agora, né? Não adianta nada. Ele pediu quem? É verdade que quem está lotado em São Paulo e quem trabalha no Complexo Computacional São, respectivamente, ele quer São Paulo e o Complexo. São Paulo é a Beatriz, Complexo e Amanda. Então, a resposta é Beatriz e Amanda. Muito cuidado com a palavra respectivamente, porque tem que respeitar essa ordem. Beatriz e Amanda, gabarito letra D de dado. Muito bom. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico pra gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico pra Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula pra você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso pra Polícia Civil São Paulo e eu tô te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e pra cima deles até as aulas do curso da PCSP pra você gabaritar. Até lá.